E aí galera, tô aí Geber mais uma vez na área, vou tentar fazer um vídeo curto hoje, um vídeo bem calminho porque eu tô pós-operado galera, tive que tirar um dente aí, tá complicado Galera, deixa o like, compartilha e se inscreve galera, estamos quase 2 mil inscritos sempre tem que passar uma moto né mano, não tem jeito Hoje aí vamos falar aí sobre o sistema de AFK, procurar parte guild, mudança no adicional J.O. e PK tá dropando itens, as principais mudanças aí que eu senti quando eu voltei a jogar a bagaça Galera, o sistema da AFK é essa engrenagemzinha aqui ó, você vai clicar e você vai perceber que aqui vai mudando o range Range nada mais é, depois eu vou fazer com o range fight porque vai mostrar o círculo lá embaixo mas aqui nada mais é do que a distância do que ele vai coletar as coisas, do que ele vai atacar os bichos se você quiser que ele é, se você é um chá né, que ataca com magia, você ataca de longe, vai clicar aqui se você quer que ele ataque lá e volte pra posição original, você vai clicar aqui sistema de pote, quer que ele use o pote automaticamente, clica aqui e também você pode escolher até, até quanto do HP ó, se você quiser ah, na hora que ele perder metade do HP, ele usa o pote só salva, pá pá aqui a mesma coisa, que você vai botar o combo, né, do BK que vai ser aqueles três de skill base você vai clicar aqui na caixinha do combo, ele vai combar lá sozinho os outros personagens que não tem combo, logicamente não vai ter essa caixinha aqui, nem aparece a parte de baixo aqui é se seu personagem tem algum buff o BK agora tá com esse buff azul aqui que é o Sword Fury né, que ele aumenta a área de ataque do skill dele, então tá atacando de muito mais longe o guerreiro e aqui é o de buff de HP esse aqui do canto é o buff de XP ou os buff que você tiver no inventário ele já cata aqui, ó, clica aqui ele já mostra pra você os buff que tá lá no meu inventário e ele vai utilizando pra você sozinho porque os buff só duram 30 minutos guarda um bocado, deixa no inventário e ele vai usando pra você lá sozinho é aqui a forma que você vai coletar as coisas aqui é a mesma coisa, aqui é o range, né, até com longe ele vai pra catar as coisas aqui é pra reparar os itens sozinho é, você pode clicar em adquirir todos os itens ou clicar pra ele pegar os itens é, selecionados, né a joia, zen, extra zen, item aciente, excelente ou então você pode só escrever aqui, ó, é, 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 pra ele catar alguma coisa que tá caindo no evento sei lá, é, é, blaze off alguma coisa você escreve aqui, blaze off alguma coisa aí pra botar o add, aí ele vem aqui pra baixo o que tiver escrito com o mesmo nome que a ele catar, tá certo? normalmente funciona bem e aqui, ó, pra ele auto aceitar as coisas sozinho e usar o Elite Manapotion sozinho depois é só salvar e já foi, tá safe eu tô sem atacar aqui porque eu tô no sistema de táxi nosso bicazinho caseira já está chegando ao level 850 e estamos aí indo pra um novo mapa chamado Cubera esse aqui é o Swamp of Peace é o, já, né, tem ele de level 400 já estamos no Swamp of Peace de level 800 lembrando que tudo agora é elemental, mano sem o tal do pentagrama, cê tá fufu mas já já em outra live a gente já mostra pra você como é que é deixa eu só achar o... pronto, achei o musculoso aqui Regifat tá morto, mano galera, dá muito valor, mano dá muito like aí porque eu tô gravando esse vídeo pela terceira vez, mano tô aqui meio que grog do Zé Mad mas tô gravando pra vocês pela terceira vez ó o range aí do... ó, a área do círculo você vê que vai aumentando, ó então ele dentro de todo esse círculo aí ele vai atacar, tá certo? e aí, ó ele volta pra posição original em 10 segundos, etc achei bem interessante bem inteligente a forma que foi feito esse... esse... essa mecânica aí na hora que você vai pro spot é só clicar aqui na... na setinha pra ativar ou então aperta a tecla home que ele já ativa lá pra você sozinho já falamos sobre o sistema de... de AFK fala um pouquinho aí sobre o sistema de parte aperta N aí vai ter aqui parte e aí você vai procurar, mano você pode criar uma... uma parte coloca uma senha pra ninguém entrar... qualquer um entrar na sua PT lá tá ligado? você chega na guia ó galera estou em tal mapa é... a senha é essa aqui pra vocês entrarem e já ir comigo tá bom? aí, você vê que tem várias aqui ó os que tiver com cadeado é precisa do password tá ligado? não dá pra entrar sozinho aqui é o sistema então, por exemplo você tá com parte com esse Lorde Riazo você clica ó, ele fala até quem tá lá na PT é o level das pessoas que estão na PT e aí você bota submeter bota a senha caso tenha a senha e ele já vai direto lá pro spot tá certo? tem um novo sistema também que ele fica aqui as partes aqui, né? você vai clicar no nome da pessoa que tá na parte com você ele vai cobrar 50 mil e ele vai direto pra parte lá já chega ativando o... o sistema de AFK aí sozinho pra você o jogo tá bem automático tá bem foda, mano é... mesma coisa pra procurar guild aqui, né, mano? mesma coisa aperta N, guild é a mudança no adicional da Jó, galera é... conseguimos comprar a segunda Divina of Arcangel, né? já tinha uma mais 9 peguei uma mais 13 agora full option tamo susta da miúda tamo bonito, hein, mano? vamos chegar bonito no jogo perceba que ela tem três opções aí que não existiam antes que é o... increase energy status ataque, success rate ou as opções que estão no meio ali critical damage 11 né? é... essas opções são novas opções Jó né? antigamente ficava só uma opção o nome amarelo né? que dava até CD bypass sumiu, né, infelizmente não pode mais colocar essas opções foi substituída por outras deixei aqui em Aida 1 que antigamente era só jogar Jó em cima que ele já dava certo agora não agora você precisa vir no... no... no NPC depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso não se preocupe vou falar um pouquinho sobre as melhores opções você vai jogar vou jogar o item precisa tá mais 9 tá bom, galera? a partir de mais 9 e agora a gente coloca a opção Jó nos itens excelente anciente tá certo? não coloca mais em item normal infelizmente ah, tô aí e quem já colocou as opções sumiram? não, as opções ainda tá lá então essa... essa... essa arcângela aqui comprei até barata porque se ela tivesse CD bypass, velho uma opção que não coloca mais era o dobro do preço perceba que as opções Jó já aparece aqui, ó aí coloca Jó aqui bota o Grant sei lá que diabo é isso o nome você bota aqui ele roleta as skills aqui pra você pode vir uma pode vir duas pode vir três as qualidades são branco, azul e roxo roxo é o melhor tá certo? perceba que ele tem aqui o mínimo e o máximo então esse aqui é uma opção azul bateu quase máximo mas tem várias opções melhores aí então eu tô com duas opções brancas né? esse aqui é uma das melhores opções por isso que eu deixei aí mas depois eu vou pegar uma Józinha vou dar uma melhorada tá certo? pá ah, tô aí e pra substituir? vai clicar aqui vai roletar vai aparecer as opções novas vai clicar confirmar se você quiser as opções tá aqui embaixo se você não quiser só tira seu item fecha volta de novo e aí roleta de novo pra vir novas opções tá bom? essa aí é a nova forma aí de colocar Józinha galera galera falar sobre o sistema também aí de PK velho o sistema de PK agora tá dropando item mano eu achei isso aí uma merda mano que a Obisem fez velho um jogo que não tem muito o que se fazer no dia a dia é agora a gente tem que resolver tudo no KS né? ou então da Hostile né? Guild vs Guild pra disputar os spots essas coisas mas antigamente nada só segurar o botãozão no CTRL e regaçar galera eu mesmo na hora que eu voltei aqui meu Deus perdi logo um ringzão full option me lasquei não vou deixar esse vídeo muito grande não se tiver com alguma dúvida me fala se tiver algum evento de coleta você vai clicar aqui ó galera vai aparecer aqui tá bom? alguns itens do X Shop que você aperta no X ele aparece no Shop alguns itens do X Shop aqui né? que ele dá tipo esse aqui ó ainda tá aqui? tá aqui ainda esse aqui mesmo é de zero ó de graça é só comprar aqui e vai lá aí ele vai aqui você usa aqui alguns itens aparece aqui ó e depois é só clicar botão direito aqui que ele vai usar lá tá bom? então tem algumas mudançazinhas aí que eu achei bacana é a loja do História é a mesma história ainda mas só que só funciona agora de Nória Lorencia Elberland e o Lorry Market certo? você aperta aí aperta S aparece a loja você vê que a loja tá bem maior você pode colocar uma quantidade enorme aí de Blaze de Souls que agora as joias agora junta até 50 antigamente era até 30 na minha época tá bom? e é só colocar pra vender mano e tem um negócio chamado Bound que você pode colocar um set inteiro agora a amostra aí o cara vai comprar aqui eu botei 999 Souls o cara dá ok aqui a joia simplesmente você vai apertar K e as joias vai aparecer tudo aqui ó clicou aqui e o item já vai lá pra seu inventário tá bom? simples assim básico rápido resumido 10 minutinhos de live é o que eu queria valeu 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 galera não se esquece de se inscrever estamos quase 2 mil inscritos aí desculpa não tá tão animado hoje porque eu tô me segurando aqui porque tá com pontos ainda tá certo? valeu 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 é nóis e fui valeu